Quando deixar de ser natural? Essa é uma pergunta muito feita. Será uma questão de tempo de treino, BF, peso corporal, idade? Bom, infelizmente não tem como responder essa pergunta de uma forma simples e muito menos com um número. Mas tem como a gente responder essa pergunta da forma mais inteligente possível. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Muitas pessoas querem permanecer treinando natural para sempre. Ao contrário do que muitos memes dizem, as pessoas que se mantêm naturais são as mais inteligentes. Ficar grande, definido, conseguir levantar pesos que vão além da capacidade humana é algo incrível? Para muitos, sim. Não é à toa que o fisiculturismo vem crescendo cada vez mais no país. Hoje, as pessoas gostam de acompanhar os atletas. Não é à toa que o esporte vem crescendo de uma forma nunca antes vista. Hoje, podemos dizer que aquela pequena minoria que conhecia fisiculturismo cresceu, e cresceu de uma forma assustadora. Podemos até dizer que metade do público conhece fisiculturismo ou já ouviu falar sobre. E podemos separar esse grupo em quatro categorias. Temos as pessoas que gostam de assistir, isso não necessariamente significa que elas amem treinar. Temos as pessoas que são naturais e amam treinar. Temos as pessoas que fazem uso de protocolo hormonal. E temos as pessoas que querem competir profissionalmente, ou de uma forma amadora, mas querem competir no fisiculturismo. Dessas quatro categorias, vamos deixar duas de lado. Vamos focar na dois e na três. Vamos falar nessa aula sobre o que precisa ser levado em consideração para deixar o segundo grupo e entrar no terceiro. Só que antes, temos um ponto importante que precisa ser mencionado. Quando eu estiver falando das pessoas que fazem uso de hormônios, estou me referindo às pessoas que se comprometem com o que fazem. As pessoas que usam hormônios como se fosse uma droga recreativa e sem nenhum compromisso, eu vou desconsiderar. De cada dez, sete se encaixam nessa descrição que eu acabei de citar. Mas vamos ignorá-los para não perder tempo. Vamos começar pelo óbvio. O que é necessário considerar na hora de deixar de ser natural? Primeiramente, é necessário saber treinar. Outra coisa é ter um planejamento alimentar. Só nesse começo, 87% das pessoas já reprovam no quesito deixar de ser natural. Eu sei, é difícil admitir que não se sabe treinar ou comer corretamente. Até porque a grande maioria já acredita saber fazer isso corretamente. É só entrar no Instagram, grupo ou fóruns que você encontra vários pseudoespecialistas para todos os lados. Onde eles não só sabem, como também conseguem prescrever para outras pessoas o que precisa ser feito sem ter em mãos uma anamnese. Ou seja, é feito por total telepatia. Mas, falando de uma forma mais séria agora, saber treinar, na prática, significa ter domínio de quais conhecimentos? Estamos falando de ter domínio sobre o princípio da individualidade biológica, de conhecer o princípio da sobrecarga e adaptação, do princípio da especificidade, volume versus intensidade, da continuidade e reversibilidade, da conscientização, saber quais são os pontos de descanso dos exercícios, compreender a diferença da falha total e submáxima, e isso na prática, não só na teoria. É também saber a execução correta de todos os exercícios, é saber quando usar as técnicas avançadas, é saber como funciona o processo de hipertrofia, é saber também identificar quando acontece a queda de performance durante o treino, saber identificar uma lesão nos estágios iniciais, saber qual é o impacto que o psicológico pode ter na performance de treino, e se tratando de pessoas hormonizadas, tem a questão de saber como montar um treinamento para esse público, o que a grande maioria pensa é que basta acrescentar mais exercícios, mais treino, aumentar o volume, quando na verdade a pergunta a ser feita é quais alterações precisam e principalmente podem serem feitas. Isso que eu mencionei é tudo? Não, isso é o básico, é o mínimo que precisa saber para tomar boas decisões. Agora, se tratando de ter um planejamento alimentar, o que significa isso na prática? É saber quantas gramas quilos de proteína, carboidratos e gordura estão presentes no planejamento alimentar. É saber também como funciona a insulina e como utilizar ela a seu favor. É também ter a capacidade de manter a dieta por pelo menos um ano, de uma forma consistente. Porque se a pessoa não consegue fazer isso de uma forma consistente, sendo natural, não vai ser sendo hormonizada que ela vai conseguir. Outra coisa que é importante saber é como calcular a sua TMB. E também como funciona e principalmente como calcular a sua termogênese induzida pela dieta. E também o seu NIT, que seria mais ou menos traduzido como atividade termogênica não associada ao exercício. Mais uma vez, ter domínio dessas informações é tudo que a pessoa precisa saber? Não, mas é o mínimo do mínimo que ela deveria saber. E isso se ela pretende montar o próprio planejamento alimentar. E o próprio treino. Passando dessa fase inicial, vem a questão de saber qual é o custo e qual é o benefício. Bom, o benefício todos já conhecem. Agora o custo? Será que você sabe qual é o verdadeiro custo? Porque certamente é para poucos. E eu estou me referindo aos problemas de saúde. E temos dois tipos. Temos os diagnosticados e os não diagnosticados. Inclusive, mais uma coisa. Se tratando de hormônios, é sempre importante lembrar. Ele chega bagunçando os marcadores. Ou seja, se a casa já está bagunçada, ela vai cair na sua cabeça. Se já tem algum problema, com hormônios vai ficar ainda pior. Por mais que no começo seja tudo maravilhoso e empolgante, com o passar do tempo, começa a entrar em uma zona cinzenta. Duas coisas destroem as pessoas nesse meio. Falta de informação e negligência. Então, recapitulando de onde paramos, problemas de saúde mais protocolo hormonal igual a muito mais problemas de saúde. O próximo fator que vai influenciar diretamente se a pessoa vai deixar ou não de ser natural é a saúde financeira. Considere por um instante o quão estável está a sua vida hoje? E principalmente, o quão estável estará o seu futuro? O que eu quero dizer com isso é esse dinheiro e tempo que seria investido num protocolo, nesse projeto, será que não existe outra área na sua vida que esteja precisando de um investimento com mais urgência? Se já está difícil pagar boletos, será que está na hora de arrumar outro boleto para pagar? O que acontece muito são pessoas com orçamento limitado entrando nesse meio e optando pela forma mais barata de fazer. Isso envolve tanto na questão da orientação que vão ter, como também nos produtos que vão utilizar. Quando a pessoa escolhe pela opção mais barata, ou seja, pela opção que possui baixa qualidade, estamos falando de um cenário onde os resultados são mínimos ou inexistentes. E o pior é que os colaterais acabam sendo negligenciados ou recebem uma abordagem incorreta, por não ter meios de conseguir boas informações e também por não ter condições de conseguir os fármacos para contornar os colaterais, e principalmente fazer os exames. Então, eu reforço pela segunda vez, está ciente dos colaterais, porque não é só uma questão de ficar grande e seco. Também existem os colaterais, onde alguns são reversíveis e outros não são. Outro ponto muito importante que precisa ser levado em consideração para tomar essa decisão é o potencial genético. E nesse caso, eu me refiro à seguinte pergunta, o potencial genético já foi explorado? Porque se o potencial genético natural não foi explorado, o protocolo hormonal não faz o menor sentido. Se estivermos falando de um porte físico magro, significa que essa pessoa tem a oportunidade de construir uma estrutura muscular sem hormônios, porque os primeiros 10, 15 quilos saem muito rápido. A pessoa consegue adquirir isso naturalmente. Agora, se estamos falando de um porte físico com BF alto, eu sinto informar, mas precisa reduzir esse BF, porque BF alto mais hormônios é igual a mais colaterais. Como eu já expliquei esse ponto em outras aulas, eu vou resumir apenas na seguinte frase. Ou a pessoa baixa o BF primeiro ou vai sofrer desnecessariamente. O próximo fator que precisa ser levado em consideração é o motivo pelo qual a pessoa está optando em fazer isso. Se é um motivo positivo ou um motivo negativo. Uma coisa é entrar nesse mundo por querer o estilo de vida e outra é entrar nesse mundo porque tem um trauma e acha que ficar grande vai curar essa ferida. Algumas pessoas acabam acreditando que entrar nesse mundo de hormônios é uma alternativa para fazer desaparecer todos os seus traumas e dores emocionais. Veja bem, a musculação é uma ótima válvula de escape de alguns problemas e traumas. Ela de fato ajuda em muitas patologias, mas se for associada com ajuda profissional psicológica. Caso contrário, ela só ajuda até um certo ponto. Uma coisa é gostar do estilo de vida bodybuilder e outra é curar um trauma. Ter consciência dessa diferença é fundamental. Conseguir parar e distinguir esses dois pensamentos é muito importante. Um é eu tenho um trauma e sei que vou resolver com terapia. E o outro pensamento de também tenho estilo de vida bodybuilder que faço porque eu gosto, porque eu quero. Por mais que pareça simples, não saber separar esses dois pensamentos gera um enorme problema. Até porque o trauma é como hemorragia. O estilo de vida bodybuilder serve para estancar essa hemorragia. Mas o que de fato vai curar esse trauma é a terapia. Associar que físico tem a capacidade de curar um problema gera uma busca desenfreada por uma cura que não existe. Isso vai acabar gerando o pensamento de preciso de mais, mais e mais. Isso acontece porque a pessoa quer fechar uma cicatriz da forma errada. Caras enormes e definidos infelizes é o que você mais encontra. Por mais que o físico seja incrível, a dor que está dentro dele não deixa aproveitar nem o físico e muito menos o estilo de vida. Infelizmente, a pessoa acaba se perdendo no processo e buscando por doses cada vez maiores. E muitos acabam tentando encontrar a felicidade ou um alívio em drogas recreativas. E o resultado disso é um fim trágico. Entenda uma coisa, anabolizantes são agressivos ao nosso sistema nervoso central e quando combinados com drogas recreativas, é simplesmente devastador. Por isso, eu reitero mais uma vez, você está ciente de qual é o verdadeiro custo? Bom, vamos seguir para o próximo tópico que inclusive está atrelado também à questão financeira e estamos falando dos valores e do custo operacional. Vamos simular algo bem simples. Um vial de 250 miligramas custa na média 250 reais. Isso no primeiro semestre de 2023 com um dólar acima de 5 reais. Ah, mas tem bujão custando 130, 150, 180 reais. Muito bem, eu aconselho que você assista a aula subdosada que está disponível aqui no canal para entender melhor esse cenário. Vamos supor que será usado 500 miligramas por semana. Isso equivale a 500 reais gasto a cada 10 semanas. Também tem o custo das seringas, álcool e agulhas. Inclusive, tem uma aula aqui no canal onde eu falo sobre aplicações. Nela, eu falo quais são os cuidados necessários para evitar uma inflamação ou até mesmo uma infecção generalizada. Outro item que está nesse orçamento é o dinheiro para exames e também o dinheiro para os fármacos. Que fármacos? Os que vão lidar com os colaterais. Inclusive, eu quero destacar essa parte porque ela é muito negligenciada. Exames são fundamentais para monitorar a saúde e identificar os colaterais. Se a pessoa for depender do SUS, ela não vai estar em um bom caminho. E o dinheiro para os fármacos? Eu nem preciso explicar muito. Do que adianta você conseguir identificar o colateral se você não tem meios para resolver reverter esse colateral? Outro item que entra no orçamento é o dinheiro para uma consulta médica. que pode ser uma consulta médica em emergencial, inclusive. Como, por exemplo, um cardiologista. Se em um determinado momento for necessário fazer uma consulta particular, vai ter meios para isso? Ou vai ter que ficar esperando meses até conseguir uma consulta no hospital público? Bom, vamos falar agora do custo operacional. O que é o custo operacional? O custo operacional, ele envolve montar o treino, montar a dieta, montar o protocolo, saber a transição de um off-season para um cutting, saber a transição de um cutting para um off-season. E mais do que isso, saber quais exames precisam ser feitos, saber avaliar os exames e identificar as alterações e saber quais fármacos vão corrigir os colaterais. Se apenas um desses itens citados acima for feito da forma errada, já desanda todo o planejamento. Principalmente se tratando de exames e fármacos. E por que eu digo isso? Porque nem todo colateral é visível. Então, se o colateral não for identificado a tempo ou até foi identificado mas da forma errada ou o fármaco que foi usado para corrigir o colateral estiver errado ou a dose dele, o problema vira um problema maior e se errar outra vez se torna um problema maior ainda. E se continuar errando, pode chegar a um ponto que esse problema se torna irremediável. Isso é só o começo. O mundo underground é mais complexo do que parece. Em uma próxima aula, vou responder a três perguntas que vão complementar diretamente essa aula. E quais são essas perguntas? O que são esteróides anabolizantes? Quais colaterais eles podem causar? E como evitar ou remediar da forma mais inteligente esses colaterais? Se você continuar acompanhando o canal, em algum momento você vai receber acesso para essa aula. Te vejo lá!